Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um mega lançamento aqui da editora Ateneu. E hoje nós vamos lançar esse super mega livro maravilhoso, Neurologia. É o livro da série manual do médico residente. Esse volume está completíssimo, eu tenho certeza que você irá adorar. Olha que coisa mais linda, gente, que tá esse livro. Olha que coisa mais maravilhosa. E comigo estão aqui os nossos queridos editores. Comigo está aqui o doutor Ricardo Nitrine, o doutor Egberto, o doutor Adalberto, a doutora Adriana, o doutor Luiz Henrique e o doutor Marcelo e o nosso diretor médico, doutor Paulo Rezinski, que eu gostaria que iniciasse esse lançamento falando um pouquinho sobre essa série. Tudo bom, doutor Paulo? Tudo bem, Guilherme. Quero saudar os autores e ao público que tá gentilmente nos ouvindo. O escopo de uma editora é fazer a transição do conhecimento que é gerado na bancada, na pesquisa clínica, na academia, para a sociedade. Há uma ponte virtuosa do saber, uma ponte científica. A academia gera o conhecimento. Esse conhecimento gera, quando aplicada à sociedade, a tecnologia. E a tecnologia é passada através da experiência dos autores e de sua aplicabilidade para uma editora que divulga. Na minha visão, de diretor médico de tantos anos, trabalhando nessa área, eu tenho também que ver que um dos filhos, ou seja, o filho primogênito desse trabalho nosso é o ensino. É o ensino que gera toda essa formação de conhecimento. Portanto, do ponto de vista institucional, eu acho que a missão social de uma editora é justamente produzir esse conhecimento para uma sociedade melhor, mais qualificada, no nosso caso, neurologicamente qualificada. Esse objetivo. E a participação aqui se deve a, eu diria, um sentimento de gratidão aos autores e ao professor Ricardo Nutrini, por terem, eu diria, disponibilizado o seu trabalho e por terem dado todo esse esforço para que essa publicação pudesse ser lançada. Eu desejo boa sorte a todos, no nome da Ateneo, mais uma vez agradeço e dou por aberto o nosso trabalho. Obrigada, doutor Paulo. Gostaria agora de ouvir um pouquinho, doutor Ricardo Nutrini, tudo bom? Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse lançamento, que é um lançamento que a Ateneo fez com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com diversas residências, livros para o residente das diversas especialidades. Sempre dizemos lá na neurologia que aquilo que nós fazemos melhor entre as nossas atividades de pesquisa, de ensino e assistência é o ensino e a formação dos residentes de neurologia. Nós fazemos isso há bastante tempo. A residência de medicina começou no Brasil, no Hospital das Clínicas, em 1945. E a residência de neurologia logo veio, depois disso, e desde então forma neurologistas muito competentes. E esse livro vai ajudar a formar bons residentes de neurologia dentro da nossa escola e também fora da nossa escola. O Departamento de Neurologia tem uma longa tradição de publicação de periódicos, desculpe, de livros científicos. Eu catalogamos recentemente 111 livros científicos lançados pelo departamento, mas não tínhamos nenhum que fosse voltado exclusivamente para os residentes. Então, essa é uma oportunidade muito boa de termos um livro que teve uma colaboração muito grande de todos os professores do nosso departamento e que teve uma liderança muito forte aí do Adalberto Estúdio Etneto, que foi atrás de todos para que ajudasse, mas houve uma participação muito grande de todos que estão aqui presentes, a Adriana, com o grupo de vascular, o Egberto Reis Barbosa, com seu grupo de diretor do movimento, o Marcelo Calderaro, participando dentro do grupo de cefaleia e também de emergências neurológicas, e o Luiz Henrique, que é um dos médicos muito importantes dentro da formação dos residentes da nossa clínica. Então, eu tenho certeza que esse livro vai ser um marco muito importante para a continuação da formação dos residentes, em particular, agora que nós estamos lutando para termos uma residência de neurologia de quatro anos. Nós já conseguimos aqui na nossa instituição, mas nós estamos lutando para que tenhamos em todo o Brasil uma residência de neurologia de quatro anos. Eu acho que o livro está muito bem elaborado, os capítulos muito bem feitos, figuras muito boas. Então, vai ser um livro muito interessante para todos os residentes. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo. E que time tem esse livro, hein? Imaginem vocês, são sete editores e 103 colaboradores. Todo esse time maravilhoso trouxe para vocês mais de 1.312 páginas nesse livro que está mega blaster, muito bom, maravilhoso. Não é, doutor Adalberto? Olá, boa noite. Viane, obrigado a todos pela oportunidade. Agradeço em especial ao professor Ricardo Nitrin, que me incumbiu da missão de liberar a edição desse livro. E, assim, eu acho que, sem dúvida, ele representa, ele contemporaneiza essa nova era da residência de neurologia no Brasil, que, desde 2017, a Academia Brasileira de Neurologia, ela aprovou o R4, a neurologia passar isso em quatro anos, o que foi, ao nosso ver, um avanço, diante que, no mundo inteiro, isso já era ocorrido, né? No Brasil era um dos poucos países que era em três anos. E dá os créditos até ao professor Ricardo Nitrin, que foi que deu o pontapé inicial, né? As discussões do R4 nasceram na sala das clínicas, ele levou até a Academia Brasileira de Neurologia, né? E batalhou por isso, né? E esse livro, ele foi construído baseado nesse conteúdo programático, né? É um livro extenso, mas, ao mesmo tempo, curto, né? Ele contempla todas as grandes áreas da neurologia e partindo do princípio básico, que é o exame neurológico, né? A similogia neurológica, né? A gente sabe que o neurologista, ele preza muito pela sua semiologia, né? Mas não uma semiologia só por embelezamento, mas uma semiologia que seja realmente capaz de direcionar o nosso diagnóstico, né? E não só o diagnóstico, mas cada vez mais a neurologia tem tornado-se uma especialidade médica capaz de mudar o curso natural das doenças, né? Então, a gente tem, por exemplo, na área da neurologia vascular, com procedimentos que mudam a história natural do AVC, a área da cefaleia, a própria área das doenças degenerativas, que tem cada vez mais conseguido avanços terapêuticos, enfim. Então, de certa forma, é uma especialidade que está saindo de uma especialidade só do diagnóstico em direção à especialidade que a gente possa beneficiar o paciente do ponto de vista terapêutico. E acho que o livro, ele traz essas bases ao residente, né? Quer dizer, é uma especialidade densa, extensa, mas a gente procurou fazer um livro simples no sentido de direcionar o estudo do residente, partindo do básico, né? Do conhecimento básico da semiologia. E, assim, eu espero que ele possa, esse livro possa contribuir bastante com o ensino da residência no Brasil afora, né? É isso, obrigado, agradeço. Foram 103 colaboradores, como você colocou, além dos sete editores, né? 110 pessoas, 220 mãos escreveram o livro. Então, foi realmente um trabalho bastante gratificante, né? Várias pessoas contribuindo com o livro, né? Médicos assistentes da sala das clínicas, os docentes do departamento, pós-graduandos, ex-residentes, né? E, sim, um agradecimento especial a todo mundo que contribuiu com o livro. Obrigada, doutor Adalberto. Realmente, 220 mãos. Que maravilha, né, gente? Gostaria agora de ouvir um pouquinho do doutor Marcelo. Tá quietinho aí, né? Vamos ver você falar. Tem que ouvir o professor e o doutor Adalberto, né? Ou não é? Bom, antes de mais nada, muito obrigado. Mais uma vez, um enorme prazer por ter podido colaborar com esse livro, que, sem dúvida nenhuma, já nasceu sendo uma grande referência para a formação dos residentes, né? Já, como já foi dito, pensado numa residência já mais ampla, que envolve todos os avanços que a neurologia teve nos últimos anos. É muito interessante essa história, porque, se a gente parar para pensar, os jovens médicos que estão se formando hoje, tem aí, talvez, entre 25, 30 anos, vale dizer que, na época que eles nasceram, a neurologia era completamente diferente da neurologia que a gente tem hoje, né? A neurologia, 30 anos atrás, era uma especialidade que virava até uma... quase que jocosamente, as pessoas falavam que a neurologia é uma especialidade que diagnosticava muito e tratava pouco, sendo que, hoje, a neurologia tem os melhores números necessários para tratar de toda a medicina. O Adalberto mencionou, por exemplo, os tratamentos de neurologia vascular de emergência, que tem aí números necessários... A gente beneficia, muitas vezes, um a cada quatro pacientes tratados. Isso é comparável a dar antibiótico na primeira hora da sepse. Quer dizer, são números absolutamente incríveis e que fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, hoje, um médico sair sem saber neurologia da sua formação, e, obviamente, a gente está falando aqui dos residentes que têm que se formar muito solidamente com o conteúdo da neurologia agora, no século XXI. Isso é inadmissível. A neurologia cresceu num ponto que ela já precisa de um enfoque muito voltado para a grandeza da especialidade. Eu tive o prazer de poder ser o editor, o coordenador dessa área de emergências neurológicas, nesse livro, os capítulos estão incríveis, extremamente atualizados. E por que eu julgo que esse livro é fundamental para a residência, para os residentes de neurologia do Brasil como um todo? Primeiro, como eu disse, ele vai dar um norte muito abrangente de todo o conteúdo de neurologia de emergência que a gente tem que sair da residência sabendo falar e cuidar dos pacientes com bastante propriedade. E segundo, porque se a gente observar a prevalência das emergências neurológicas como um todo nos serviços de emergência geral, é uma prevalência muito grande. E se a gente olhar o censo, a demografia médica no Brasil, cuja atualização foi publicada agora em 2020, está disponível gratuitamente na internet, todo o texto, e a gente for ver como que é o perfil de atuação dos médicos abaixo dos 35 anos de idade, que é exatamente a população que nós estamos focando aqui, residentes, jovens médicos formados, etc. A gente está falando que 70% desses médicos abaixo de 35 anos de idade dão plantão em serviços de emergência em todo o Brasil. Então, ter capítulos atualizados com conteúdo muito sólido de neurologia de emergência, escrito por pessoas que atuam diretamente no maior serviço de neurologia de emergência da América Latina, que é o serviço de neurologia do HC, é para a gente uma obra absolutamente obrigatória, eu diria imprescindível, para a formação de todos esses médicos. De novo, foi um enorme prazer, eu tive um prazer dobrado, porque como editor eu tive que reler todos os capítulos, e foi até muito bom, porque a gente acaba se reciclando numa série de coisas, quando a gente vê que sabe muita coisa, a gente vê que tem um colega que escreveu um capítulo de uma área que ele está mais atualizado, e você aprendeu um pouquinho a mais, inclusive. Então, eu recomendo fortemente e, mais uma vez, enorme prazer ter participado com esse time brilhante aí de professores. Muito obrigada, doutor Marcelo. Está bem reciclado agora, né? Está tudo atualizado aí na cabecinha. A má notícia, Viviane, é que na velocidade que a neurologia está, se as pessoas não comprarem rápido o livro para estudar, daqui a dois anos já vai estar desatualizado, a gente vai ter que correr atrás da outra edição, hein? Então, pessoal, fique esperto, hein? Corre já, já compra o seu livro, se atualiza, porque daqui a dois anos você vai precisar se atualizar de novo. Então, corre lá. Doutor Egberto! Tudo bom? Tudo bom. Agora com o senhor. Repetitivo, quero agradecer aqui a oportunidade de ter participado da edição desse livro, tanto como um dos editores, como autor aqui de um dos capítulos. Foi uma satisfação muito grande e eu quero agradecer a todos que participaram, contribuíram nessa área em que nós coordenamos a edição, na área de Distúrbio do Movimento. São vários capítulos cobrindo principalmente as doenças mais importantes, doença de Parkinson, mas também os outros tipos de transtorno do movimento e quero enfatizar também que essa área foi uma das áreas que mais se beneficiou com aquilo que o Calderaro já disse, foi dos avanços terapêuticos na neurologia. É uma área que realmente em quase tudo o que se vê nessa área de Distúrbio do Movimento você tem algum recurso terapêutico para oferecer aos pacientes. E quero também enfatizar a prevalência desse tipo desses transtornos, né? As estatísticas recentes feitas nos Estados Unidos mostram que cerca de 15% da população tem algum tipo de Distúrbio do Movimento, prevalência de Distúrbio do Movimento. Então, é uma área importante e é uma área em que eu acho que os residentes que vão recorrer a esse livro vão se beneficiar com conhecimentos colocados aqui de uma forma sucinta, muito objetiva, né? Eu acho que essa foi a diretriz de toda a edição, colocar as coisas de uma forma mais sintética e objetiva com aquilo que realmente é necessário para os pacientes, com um grande foco em diagnóstico e tratamento das doenças, né? Deixando um pouquinho de lado coisas que ocupariam mais espaço em termos de ilustração para quem for ler o livro. Mas eu acho que ficou muito bom. Bom, eu revi aqui os capítulos que foram colocados na nossa área, acho que foram muito bem escritos e só tenho a agradecer a oportunidade de participar da edição desse livro. Muito obrigado. Se reciclou também, né, doutor Egberto? Obrigada pela sua participação, doutor. Doutor Luiz Henrique, tudo bom? Agora é com o senhor. O senhor está sem áudio. Obrigado, Viviane. Boa noite a todo mundo. Eu estava pensando aqui, enquanto os colegas falavam, é assim, já vai agora fazer 35 anos que eu entrei na clínica neurológica como residente e talvez uma das atividades das inúmeras que a gente está sempre fazendo e das mais estimulantes e mais gratificantes é a interação dos residentes, né? A gente continua aprendendo, né? A neurologia é uma especialidade muito complexa. Entender como o cérebro manifesta as suas doenças, o sistema nervoso, de forma geral, é muito complexo, os sintomas são muito intrigantes e é muito prazeroso a gente começar, né, de entender e ensinar o residente que acabou de chegar a entender os sintomas neurológicos e como aprender a lidar com isso e examinar e chegar à conclusão do que está afetando o sistema nervoso daquele paciente. E o residente por neurologia, ele escolheu a especialidade porque ele é curioso, ele quer desafios, ele quer entender o funcionamento do cérebro e o mau funcionamento e a gente depois de 35 anos a gente continua aprendendo, né? E uma coisa interessante da neurologia é que a gente ao mesmo tempo que a gente está na franja do conhecimento, né, com todos os novos tratamentos, a gente se baseia no conhecimento sólido do século XIX para destrinchar os conhecimentos e raciocinar como aquilo está acontecendo. E eu acho que o que mais me deixou feliz nesse livro é que esse livro mostra um pouco da neurologia que nós fazemos no HC, né? que parte de tirar a história do paciente, de examinar, de raciocinar o seu neurológico para depois chegar no diagnóstico e todos os avanços terapêuticos, né? A neurologia, como o Marcelo Caldeirado disse aí, ela mudou muito, né? Ela mudou muito, mas em bases muito sólidas e que são necessárias e formar o residente esse desafio. E talvez o que deixou mais feliz nesse livro, como o Ricardo disse, é o primeiro livro voltado ao residente e ele ficou com a cara do HC, né? Ficou com a cara de como nós fazemos isso, do entusiasmo, do trabalho em equipe e a gente espera que a gente com esse livro possa também estender um pouco do que é a Neurologia no HC para todos os que tiverem acesso a ele, né? É muito legal. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz Henrique. O senhor também se reciclou? Claro, né? Sempre. Para eu perguntar para todo mundo, depois que o Marcelo falou, vou perguntar para todo mundo. Sempre. doutora Adriana e a senhora também se reciclou? Sempre. Boa noite. É um grande prazer poder participar desse livro, tanto escrevendo alguns capítulos como editando e estar aqui com vocês hoje, né? Então, é um privilégio trabalhar na área de Neurologia Vascular. Então, como já foi falado, é uma área que passou por uma verdadeira revolução nas últimas décadas, né? Então, o assistente vascular cerebral que tem uma importância gigantesca em saúde pública tanto no nosso país quanto no resto do mundo mudou completamente. Então, essa era uma doença que muitas vezes era encarada como uma sentença, uma doença sem tratamento e hoje há uma mudança radical na história natural dessa condição, na vida do paciente, na vida da família com os avanços tanto em relação ao conhecimento e como aplicar mais conhecimento e em relação à importância do trabalho em equipe. Então, eu acho que é uma área muito apaixonante, eu sou suspeita para falar, é claro, mas acho que é impossível que a neurologista não se apaixonar por Neurologia Vascular e ter esse livro voltado para o residente, para a residente de Neurologia, eu acho que é maravilhoso, assim, porque a residência é uma fase da vida muito intensa, eu acho que é um momento em que a gente recebe uma verdadeira avalanche de informações em que a gente está realmente dando o tom do neurologista, da neurologista que a gente vai ser depois para o resto da vida. E, às vezes, no meio de tantas informações, pode dar uma certa ansiedade, a gente pode ficar, puxa, como é que eu vou aprender tudo isso agora, nesse momento, entre um plantão e outro, entre um doente e outro, e eu acho que a ideia desse livro é sistematizar o conhecimento, então, como já foi falado, de uma forma muito objetiva, ajudar a direcionar o raciocínio e motivar o residente, a residente a estarem sempre se atualizando, né, então, é uma área muito dinâmica, eu acho que a neurologia em geral e a neurologia vascular em particular, e a ideia é que, lendo esse livro, o médico e a médica fiquem sempre com mais vontade de aprimorar os conhecimentos de continuar se atualizando, de poder fazer cada vez melhor pelos seus doentes, e hoje, né, a gente tem tanta informação ao mesmo tempo, eu acho que uma das grandes vantagens desse livro é ser um livro voltado para a nossa realidade aqui no Brasil, né, feito em uma instituição de referência por profissionais extremamente aí competentes e com muita experiência, eu queria agradecer em particular aos profissionais, aí a Gisela Tinone, ao Fabi Amamoto, a Elison Paiva, que atuaram aí nessa área de neurologia vascular, então eu acho que é um livro que ajuda o residente a organizar o raciocínio, a se preparar para o futuro e a poder ali na prática, na visita, no ambulatório, no pronto-socorro, aplicar, consultar esse livro quando for necessário, de uma forma simples, a gente espera que ele seja bastante manuseado, que seja aquele livro de referência, que fique gasto mesmo aí ao longo ao longo da residência, porque a ideia é essa, eu acho que ele vai ser bastante valioso, né? Então, a gente agradece também pelo trabalho primoroso aí da Ateneu e mais uma vez queria agradecer aí a possibilidade de participar com tantos colegas incríveis desse trabalho. Muito obrigada, doutora Adriana, obrigada mesmo. E olha só, é um livro que precisa ficar, né? Na mesa, na mochila, na bolsa e tem que ser carregado pra tudo compelado, porque tem tudo aqui de uma maneira prática e objetiva, correto? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Você tem algum sorteio aí? Tenho, é que tá todo mundo só que o sorteio tá aqui me chamando. Vai realizar o sorteio? Eu vou, gente, eu vou realizar o sorteio daqui a pouco, mas antes disso, eu preciso saber se vocês querem complementar com mais alguma coisa, eu posso seguir pro sorteio, porque os alunos estão aqui me mandando mensagem, vai sortear agora, vai sortear agora, já vou sortear, gente. Tá todo mundo ansioso. Eu gostaria de comentar apenas que cada um apresentou uma visão um pouquinho diferente e que foi se complementando, né? com a ideia geral da necessidade realmente de um livro como esse pra formação dos residentes, que vai ajudar muito, como disse agora a Adriana, dar um norte, né? pras pessoas procurarem, já terem um local onde seria a base de formação durante esse período. Ele pode estender-se mais até em periódicos, pode se estender pra outros livros, etc. Mas esse é o núcleo principal que vai ser extremamente útil pro residente saber que ele tá caminhando corretamente durante esses quatro anos de residência, se ele estiver seguindo e compreendendo bem o que tá nesse compêndio. Eu acho que isso tem um peso extraordinário para a formação do residente nosso e do residente do Brasil como um todo. acho que isso vai ser importante para a neurologia, para o futuro da neurologia brasileira, porque os residentes, no fim, são aqueles que vão ser os neurologistas do futuro desse país. É isso mesmo, doutor Ricardo. Então, fica a dica aí, doutor Ricardo. Tenham em mãos, futuros neurologistas, esse compêndio. Tá? Por favor. Já tá disponível lá no site da Atene. Não perca essa oportunidade, hein? Deixa eu fazer esse sorteio, porque tá todo mundo aqui atrás de mim pro sorteio do livro. Tô todos ansiosos aqui. Eu vou entrar aqui no sistema de sorteio, tá? Eu vou fazer ao vivo pra todos, porque todos os sorteios que nós realizamos aqui na Atene, nós fazemos sempre ao vivo, tá, gente? Então, vou compartilhar a tela pros nossos queridos professores também acompanharem aí com a gente. Estão vendo a tela? Sim. Então, bora sortear um número aí e ver quem será o Felizardo ou a Felizarda. Você que participou da nossa campanha... Opa! Já apareceu! Foi a... I... Yasmin! Yasmin! deixa eu entrar aqui no seu perfil, Yasmin. Parabéns! Olha! De Santa Cat... É, pois é. Unisul, PB, Santa Agostinha. Lá não sei se é Paraíba ou é Santa Catarina. Mas, parabéns! Você é a ganhadora desse mega livro, desse compêndio maravilhoso. Daqui a pouco eu entro em contato com você, tá bom, minha querida? Vou solicitar pra você os dados e vou te mandar esse maravilhoso livro pra você começar os seus estudos já! Pra ontem, viu? E, ó, quem não ganhou não fica triste não, tá? Porque lá no site da Ateneu o livro continua com mega desconto pra você residente, pra você aluno, pra você profissional, principalmente profissional que quer se reciclar, hein? É, fica a dica aí. Vamos se reciclar mais um pouquinho aí porque tem muita coisa que eu tenho certeza que você não viu em outros livros que você vai encontrar aqui, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, esses editores maravilhosos. Muito obrigada de coração pela presença de todos. Parabéns por esse livro que está muito bom e ele tá repercutindo muito bem nas redes, no mercado. Não é, doutor Adalberto, que eu diga! Ele é a pessoa que me ajuda aí na parte da divulgação, tá levando o bico pra tudo controlado. E, assim, muito obrigada mesmo. Doutor Paulo, o senhor quer falar alguma coisa? Bem, eu só quero reiterar a equipe autoral e meu amigo pessoal, o professor Ricardo, os sentimentos de gratidão da Ateneu pela possibilidade de lançar uma obra que eu diria tão singular, tão particularizada da residência médica. Agradeço mais uma vez a todos e coloco sempre a Ateneu à disposição do médico brasileiro, já que nós só publicamos obras de autores nacionais. Obrigado a todos, mais uma vez, gratidão. Obrigada, doutor Paulo. Meus queridos, um prazer falar com vocês, estou sempre aqui à disposição para que vocês precisarem. Ó, e bora continuar divulgando esse livro maravilhoso aí, porque os residentes já estão correndo atrás dele para estudar, hein? Uma boa noite para vocês. Grande beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Logo, boa noite. Boa noite, professor. Deus é rico. Boa noite. Boa noite.